No plenário foi apresentado o projeto de lei que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, iniciativa do deputado estadual Gessivaldo Isaías para a conscientização da sociedade da importância dos cuidados com os idosos. A deputada estadual Simone Pereira informou que o Piauí foi tema de matéria nacional que reconheceu o Estado como pioneiro em ações orçamentárias para a primeira infância. Já o deputado estadual Evaldo Gomes elogiou o Festival de Inverno de Pedro II, evento que aqueceu o mercado cultural e econômico do Piauí. O deputado estadual Francisco Lima falou da Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis, evento que vai discutir nos próximos dias as inovações tecnológicas no contexto da transição energética. Acho que é um importante evento no sentido de formar e de informar a opinião pública e que precisa também considerar a participação social, o envolvimento das pessoas, das entidades, das instituições que representam a sociedade civil organizada. Então é um espaço, digamos assim, apoiado fortemente pelo governo do Piauí e que é importante que não só os técnicos, não só os representantes das empresas participem, mas também é a sociedade civil organizada. Afinal de contas, a democracia é constituída de participação e de envolvimento efetivo. Então como essa é uma temática, digamos assim, de certa forma relativamente nova, sobretudo do ponto de vista da legislação, então é importante que todas as pessoas possam se envolver e que a sociedade se envolva de forma efetiva e ativa para definir aí as diretrizes, os parâmetros e compreender e encontrar a solução para aquilo que é considerado desafio.